Eu vou gravar o de hoje também, ontem não foi comigo não, ontem foi o próprio programa que deu erro e parou de gravar sozinho. Gente, eu já vou pedir uma coisa, hoje o meu computador não está legal e hoje de manhã o meu computador travou várias vezes e foi muito ruim, tá? Então se acontecer alguma coisa, travar, cair, espera um pouquinho que ou eu vou voltar ou eu vou jogar lá no link um novo endereço para vocês acessarem para a gente continuar nessa formação de hoje, tá bom? Galera pedindo música, galera, ai essa dica é muito boa, essa daqui eu não gosto não. O que vocês chamam de rock alternativo, gente? Rock alternativo é o quê? Rogério Skylab? Não sei, dá o nome do cantor que vai. Bom, hoje eu comecei com dois minutinhos de atraso, mas é porque o meu computador não está muito legal. Nossa, recebi uma dica muito boa aqui para começar também. Gente, hoje eu vou começar muito lá atrás, porque eu recebi alguns e-mails de pessoas pedindo que estavam muito perdidas, que não sabem o que é link, que não sabem o que é QR Code, então eu acho que esse, nossa essa dica é muito boa, eu acho que esse curso, essa formação também não vislumbra isso, porém, se eu posso ajudar, se eu posso atender os colegas, eu já vou fazer aqui, aqui está dizendo que está dando eco, não, acho que deu eco na hora que eu liguei meu monitor aqui rapidinho, mas acho que eu já parei, tá? Gente, então eu vou voltar do começo e já vou responder a pergunta do Carlos, que está dizendo onde ele encontra as gravações. Vamos lá, eu vou começar aqui, deixa eu botar do comecinho e eu vou projetar a minha tela, vou colocar aqui, este amo-te-são, é de cantar, espera aí, eu coloco aqui e já vou enviar para vocês, pronto. Então, está aparecendo na tela de vocês, está aparecendo o link encurtado do abre.ai.brcfg2020. Nesse link, você não vai clicar na sua tela, você vai copiar esse endereço na sua barra de endereços lá em cima, que vai aparecer tudo. Se você tiver dificuldade e não quiser copiar, aqui no Perguntas e Respostas, eu já coloquei o link não encurtado, já coloquei, inclusive, o link do formulário de entrada. Algumas pessoas estão falando que não estão conseguindo acessar o formulário de entrada. O formulário de entrada só vai aceitar se você estiver alugado na sua conta Rio Educa. A Simone, já vou responder a outra pergunta, Simone. Nossa, recebi outra dica muito boa aqui, tá? Então, nesse link você tem, ó, o meu curso está grandão aí para vocês. Quero só ver se o meu curso está grandão a pedido de uma colega nossa aqui. Para mim está bem grandão, não sei se está aparecendo para vocês. Aqui, para mim, não está aparecendo o curso grandão, não. Ué, não sei por quê. Para mim está gigante enorme. Mas eu acho que para vocês não vai aparecer, é uma pena. Então, aqui, ó, no abre, aí, eu tenho o link, eu tenho QR Code, se você quiser acessar por via QR Code. E eu tenho aqui o link, a formação do dia 17, está aqui, ó. A formação, o código de resgate do Microsoft Education, que eu vou falar daqui a pouquinho. O nome da formação, o vídeo e a pasta com material. Aqui é a formação do dia 20 de manhã, nome, código e links para o vídeo e as coisas que nós fizemos. Formação do dia 20 à tarde, desenho de atividade no Forms, o código, o vídeo e as informações. Essa daqui, ó, novas possibilidades avaliativas que foi a de ontem. O código, o nome, o vídeo e as coisas que nós fizemos. E essa ainda está liberada, o formulário de entrada e de saída, para quem não fez ontem, tá? E aqui a de hoje, ó, a de hoje está. Formação, eu já corrigi, porque algumas pessoas me alertaram que estava com a data errada, eu já corrigi. Formulário de entrada, ó, está aqui, o código. E quando terminar a formação, eu vou colocar os links aqui, tá bom? E a de amanhã vai aparecer aqui também, tá? E no final, tem o e-mail para vocês mandarem. Então, é tudo aqui bonitinho, gente, ó. Tudo que vocês precisarem vai estar aqui. Se eu colocar, gente, vou disponibilizar um tutorial, eu vou mandar por aqui. Então, fiquem atentos aqui aos e-mails e a tudo que vocês forem fazer, beleza? E lembrando que tem o e-mail da CEF lá, que vocês podem mandar. Algumas pessoas já descobriram o meu e-mail também, pode mandar para mim, sem problema nenhum. Não tem problema nenhum, pode se comunicar comigo. Outras pessoas estão falando sobre o resgate do código do Microsoft Education. Vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso? Vou entrar aqui no education.microsoft.com Eu só estou vendo aqui se vai aparecer a minha tela ou não. Deixa eu só ver aqui. Na minha transmissão está ok, sim. Aí você vai logar com a sua conta Rio Educa, gente. Então, aqui vai aparecer o botão entrar, ó. No canto superior vai aparecer o botão entrar. Deixa eu ver se dá para eu colocar uma extensão aqui para ajudar, ó. Vamos lá. Eu acho que agora vai ficar bom de ver, hein. Peraí, ó. Aqui nesse canto vai aparecer um botão chamado entrar, ó. Bem aqui em cima. Você loga na sua conta, tá? Peraí, deixa eu colocar na setinha de novo. E aí, ó, vai aparecer. Deixa eu limpar a minha tela. Aí aqui vai aparecer o resgatar código de realização. Você clica aqui no resgatar código de realização. E aqui você vai colocar esses códigos dessas formações que eu estou colocando para vocês. Ok? Então, para a galera que tem dúvida, assiste o vídeo com calma. Vai no gravado e faz com calma. Os códigos estão lá e estão todos funcionando. Ok? Se vocês quiserem resgatar o código, não é obrigatório. Tá bom? Vamos lá ver o que a gente tem mais aqui para fazer. Tem muita gente perguntando como faz para tocar música no Teams. É a mesma coisa que eu estou fazendo aqui. Você coloca lá onde está tocando. Eu coloco uma página do YouTube. Mas você pode colocar no Spotify ou lugar que você quer que toque a página. E vai compartilhar essa tela dentro da sua reunião do Teams. Tá bom? Várias dicas boas. Muita gente perguntando se começou. Já começou. Muitas dicas boas. Muita gente desejando bom dia. Bom dia, bom dia. O link para a lista de presença. Ele está aqui, gente. Tem o link não encurtado. E tem o link para a lista de presença. Eles estão publicados aqui no chat. Tá bom? É só você acessar o seu dispositivo aqui no Perguntas e Respostas do PR. Tá? Eu não gosto de... Não gosto de... Não é que eu não gosto. Eu não curto esse aqui, não. Ah, esses caras do Microsoft estão com a data anterior ao do curso. Insista, vieram dia 19. É que, na verdade, eu monto essa formação no dia anterior para dar no dia seguinte. Ele deve estar saindo com a data que a gente está resgatando lá. Mas não tem problema nenhum, não. Se isso te incomodar muito, eu posso até ver. Mas isso não é um problema para mim. Ah, Blind Guardian. A galera que pediu rock alternativo está pedindo Blind Guardian. Tá, tudo bom. Quer dizer que se começou... Porque a gente está aparecendo evento não iniciado. É... Aqui... Quando... Eita, peraí, peraí, peraí. Que eu perdi uma boa aqui. Peraí, peraí. Gente, eu só vou usar esses primeiros 15 minutinhos para responder essas dúvidas. E depois a gente já começa com tudo, tá? Porque hoje eu tenho algumas ferramentas. Hum... Tem uma pessoa me convidando para ter um papo com os alunos e professores do Peja, da Frederico Trota. Peja, não conheço essa escola, mas adoraria estar aí. Pode me convidar que eu vou à vontade. Eu adoro o Peja. Realmente sua formação é muito boa, mas quem é leigo tem dificuldade. É, mas é... A Fernanda colocou um link do Teams. Fernanda, esse link é para quê? É... Não aparece uma tela preta? Nós já começamos aqui, tá, gente? Aqui está dizendo... Ó, está vendo? Aqui também está dizendo que começou a travar, que a internet não está muito boa. E, ó, tem gente que está pedindo fim de música brasileira. Ó, a galera está dizendo que o formulário de entrada está disponível, sim. Ok, eu acho que já deu para responder algumas perguntas. O cursor para mim está gigantesco, mas para você estar pequeno, tá? Não tem problema. Eu vou tentar usar aquela ferramenta de desenho, então. Beleza? Deixa eu sair da tela. Eu vou colocar só a tela, porque acaba que fica mais espaço para vocês verem tudo. E eu vou começar essa formação de produção de material. Então, gente, para trabalhar com essa produção de material, eu vou trabalhar, assim, como a gente pode criar um conteúdo, como criar um e-book com qualidade para os nossos alunos, tá? E hoje eu vou dar um overview nas três grandes empresas de ferramentas, ok? E hoje, por um milagre do destino, eu vou começar... Deixa eu só mudar o tamanho do meu cursor, gente, porque ele está gigantesco para mim. Já que vocês não estão vendo, eu vou diminuir. Beleza? Então, já que... Por um milagre do destino, eu vou começar hoje com a Apple. Olha lá, Daguinho, falando de Apple. Deixa eu ver se meu áudio está chegando bem. Está chegando bem. Então, eu vou entrar no endereço. iCloud.com E esse endereço é o endereço que você vai usar para acessar a sua conta do iCloud. Se você não tiver conta no iCloud, ela é gratuita e você pode se cadastrar, tá? Você pode entrar aqui, ó, esqueci a sua ID, ou entrar lá no site da iCloud, aqui nessa maçãzinha, e criar a sua... No site do Apple Teacher, no site do iCloud, e criar a sua conta do iCloud, ok? Eu vou começar usando uma primeira ferramenta, que é o Pages. O Pages é o editor de textos da Apple, tá? Eu vou colocar o meu iCloud aqui. Vou colocar a minha senha. Espero que eu ainda lembre. Pronto. Ah, ele é tão temperamental que ele manda uma mensagem para o meu... Coisa para eu colocar aqui, para o meu celular, peraí. 33. Peraí, volta a mensagem. 33-60-19. Pronto. Ele faz verificação de duas etapas, e ele confirma se eu sou essa pessoa mesmo, porque eu estou acessando um computador que não é meu, tá? E ele já apareceu aqui, ó. Boa tarde, Doug. Informações para colocar os ajustes na conta. E minhas contas de iCloud. Doug, eu não tenho iPhone, não tenho iPad, não tenho Mac, não tenho iCloud. Eu também não tenho iPhone, eu também não tenho iPad, eu também não tenho Mac, e consigo usar as ferramentas tudo pela conta do iCloud, e é gratuito de você criar. Inclusive, recomendo para aqueles que quiserem, podem tirar o certificado de Apple Teacher, se assim quiserem. Ok? Eu aqui tenho várias ferramentas. O e-mail, que eu não uso, os contatos, o calendário, fotos do iCloud, as notas do iCloud. Todas as ferramentas do iCloud são bem boas. Hoje, eu vou começar usando por essas daqui, o Pages, que seria o similar ao Word, a um editor de texto. Então, eu tenho o Pages, eu tenho o Numbers, que é o similar ao Excel, e eu tenho o Keynote, que é um similar ao PowerPoint. Ok? Para quem é usuário de Apple, já está manjando tudo aí. O que que eu posso... Enquanto eu estou abrindo o Pages aqui, eu posso dizer, o que que eu posso falar sobre o Pages? Ele é bem diferente. O Google Docs e o Word, eles têm uma similaridade. O Pages, ele já é bem mais diferente. Dá para... O Pages, ele é muito visual, e ele deixa o material com uma cara muito bonita. Agora, ele é poderosão como o Word? Eu acho que dessas três ferramentas, a mais poderosa, em matéria de ter muitos recursos, é o Word. Ok? Mas, você vai gostar do Pages, se você quiser usar, para coisas muito visuais. Então, eu vou começar, eu tenho um maisinho aqui em cima, e eu posso dar conta de começar, a criar um documento no Pages. Clico aqui em cima. Ele vai abrir, a versão online do Pages. Espera aí, que ele está abrindo, abrindo. Ele é bem diferente do Word. Algumas coisas você não vai encontrar, algumas coisas eu também não encontro, tá? Beleza. E aqui, olha, só para a gente ver como ele é bonito. A gente já tem uma galeria de modelos aqui, que nos permitem muita coisa linda. E hoje, eu vou usar um dos modelos da galeria. Modelo de cartão de visita, se quiser fazer. Modelos de certificado. Modelo de livro vertical. Livro paisagem. Modelo de carta. Modelo de currículo. Então, você pode, livro de foto, livro de receita. Você pode usar qualquer um desses modelos, que estão aqui disponíveis, para você usar. Eu tinha usado um bem bonito. Eu queria usar de novo. Um panfleto de achados e perdidos. Achei bonitinho. Cadê aquele modelo lindo? E se você quiser começar um novo em branco, clica aqui. Eu quero criar um livrinho vertical. E eu vou usar esse aqui. Esse aqui no formato didático. Ok? Vou clicar nele. E já vou pegar esse modelo para criar um conteúdo que eu possa trabalhar com os meus alunos. Beleza? Então, alguém chegou... Oi? Estou na formação. Sim. Começou. Tem gente perguntando aqui se começou a formação. Já começou. Estamos aqui. Já temos... 1.100... Mais de 1.100 pessoas conectadas. Beleza. Deixa eu só diminuir essa tela aqui. Vou botar em 100%. E olha, ele já me dá um livrinho vertical que eu já posso usar com os meus alunos. Modelinho pronto. Então, eu posso, por exemplo, clicar aqui, olha. E mudar, de repente, essa cor aqui dessa imagem. na verdade, eu quero desagrupar primeiro. Pronto. Desagrupei. E agora eu posso usar. Posso colocar o preto. Posso colocar um amarelão. E posso usar o tema que quiser. Posso colocar uma imagem gradiente. Olha, esse azul ficou bonito, né? Esse é entre o azul claro e o azul escuro. E você pode escolher essas cores aqui, olha. Eu quero que ele vá do azul ao vermelho. Eu quero que ele vá do azul ao roxo claro. Né? E aí você pode usar essa opção de gradiente aqui. Inclusive o ângulo, olha. Eu quero aqui mudar o ângulo. Beleza. E posso usar também uma imagem de fundo. e eu posso, inclusive, escolher a imagem. Vou escolher uma imagem aqui que eu tenho de praia. Olha. Ficou linda. Só que essa cor de texto aqui já não valorizou. Vou tentar colocar o texto preto então. Tá. Marquei aqui. E aqui. E aqui. Essa aqui, olha. Essa aqui é pra mudar a caixa. Volta. A gente deu pra reparar que eu não uso muito o page. Eu uso o page só pra fazer ebook, tá, gente? Então eu pego o modelinho e deixo pronto aqui. Mas ele é muito gostoso de trabalhar. Vocês vão gostar. Eu posso escolher aqui o modelo, ó. Título, título 2, cabeçário. E isso aqui vai ajudar muito a vocês a montarem o índice depois de vocês, tá? Médio, a cor e tá aqui. Eu vou botar preto. Eu não gostei muito desse preto não, mas finge que eu gostei. Eu vou criar um ebook pros meus alunos sobre, fala, aula de hoje, dois pontos. E vou falar sobre vegetação. Pronto. Pô? Peguei o modelinho e tô alterando, tá? Dog. Alvoroçado. Até botar isso aqui pro cantinho pra ficar mais bonitinho. Ah. Vou botar isso aqui aqui. Vou carregar isso aqui lá nesse cantão. Isso daqui eu também posso botar em outro lugar pra ficar mais bonito. Vegetação. Nada a ver uma foto de praia, né, gente? Até tem, mas tudo bem. Então, a aula de hoje é vegetação. E vou colocar o meu nome. Eita! Volta! Foi meu botão que apertou rápido demais. o que eu posso marcar aqui e vou alterar a cor. Posso deixar essas informações aqui pra depois ou posso alterá-las. e vou colocar o meu site. E vou colocar o meu site. Alvorocado.ga e arroba dog alvoroçado. posso colocar aqui minha mini bio dog vou botar aqui professor pedagogo ai e preocupado depois depois eu posso completar com a minha mini bio toda que eu já tenho ela escritinha. Isso! Deixa eu colocar aqui e pronto. E aqui eu já posso começar a colocar conteúdo. Vamos pegar um site aqui sobre vegetação e vou pegar esse modelinho aqui. Vou pegar esse texto. Ctrl C peraí Ctrl V Introdução Eu estou pegando fazendo algumas alterações aqui tiro isso aqui e coloco texto comum posso colocar justificado já está com espaçamento legal e aí eu faço as alterações aqui Doug dá para colocar uma imagem? Dá vamos lá vou pegar essa essas duas informações aqui e vou jogar uma imagem aqui tá na hora de inserir imagem ó vem aqui imagem e você escolhe a imagem do seu computador deixa eu só baixar essa imagem aqui ó salvar imagem como vou salvar com o nome de Tundra mesmo imagem tundra beleza só quero ela aqui pronto e aí estou usando vegetação Tundra e aí estou colocando as informações aqui posso expandir esse livro à vontade aqui uma maneira simples e rápida da gente criar o YouTube e você pode óbvio capitular aqui ó para ele ficar com essa divisão do capítulo de parágrafo e aí vai ser um índice aqui bonitinho ok óbviamente que aqui ó você pode inserir notas de rodapé quebra quebra de página quebra de linha quebra de sessão quebra de coluna vou colocar o número da página deixa eu ver se ele apareceu aqui não achei não mas eu coloquei posso botar uma anotação de rodapé aqui dizendo foto e texto tirados da internet pronto só para ficar registrado e gente tem o meu retorno está maluco também você pode adicionar um link e tudo e aqui na hora de colocar imagem você pode colocar também uma galeria de imagens quer dizer pode colocar um carrossel que a gente chama de carrossel de imagens que aí quando o aluno for visualizar se for imprimir não vai dar esse efeito mas se for ver online ele vai ver essas imagens animadas né posso colocar um comentário posso colocar um comentário aqui ó e coloquei um comentário aqui quando alguém for achar ele vai achar o meu comentário aqui posso escolher uma forma uma linha alguma coisa para desenhar vou colocar uma seta aqui a pessoa deve estar no link errado porque tem mais de mil pessoas aqui tem 1.200 pessoas aqui tem que pegar aquele negócio do zap manda de novo para a pessoa para a pessoa clicar no link certo tem algumas pessoas dizendo que o evento não iniciou gente ou sai e volta avisa o seu colega ou sai e volta do evento né ou verifica se você está no link certo a galera que está aqui com certeza está no link certo tá temos mais de 1.100 pessoas aqui tá bom peraí que eu não sei nem onde eu estava peraí aqui posso aqui também adicionar um símbolo ligado à natureza vou adicionar uma plantinha aqui já que é sobre vegetação lembrando que você pode dar uma corzinha a isso daí então viu que você pode montar o seu ebook da maneira mais tranquila possível ó eu inclusive peguei um modelo de ebook pronto e estou alterando posso mudar a cor de fundo posso fazer aquilo que eu achar melhor posso adicionar um gráfico lá do numbers ó inclusive interativo posso adicionar uma tabela posso adicionar uma série de coisas eu posso inclusive gente compartilhar com o colega ou com os alunos para que eles possam acessar esse evento ó só colocar o e-mail da pessoa aqui óbvio que a pessoa vai ter que ter conta no iCloud tá gente então pede a pessoa se for compartilhar com o colega pede a conta que está associada ao iCloud dele e eu consigo compartilhar com o colega e na hora que estiver pronto o meu e-book óbvio que eu não vou terminar ele inteiro mas vocês podem colocar imagens de fundo vocês conseguem fazer aquilo que vocês assim quiserem aqui peraí e aí quando vocês terminarem vocês podem vir aqui nessas ferramentinhas aqui do page ó e baixar uma cópia ou enviar uma cópia se for enviar uma cópia para a conta do iCloud de alguém ou baixar uma cópia eu posso baixar uma cópia no formato do Pages se você usa iPhone Apple iPad ou posso baixar no formato PDF posso baixar no formato Word ou posso baixar no formato ePub que é aquele formato de e-book e aqui eu recomendo muito muito mesmo que você use esse formato e-pub aqui se você for ler fazer esse livro para os alunos lerem no e-book reader tipo o Kindle ou tipo o Leve lá da Saraiva fica muito legal óbvio que o formato PDF também dá para ler nesses dispositivos mas o formato e-book fica captionado lá linkado fica muito bonitinho e eu obviamente vou fazer o PDF vou baixar aqui o PDF do meu arquivo só para vocês terem acesso para vocês verem que é muito fácil de fazer ele está rodando e transformando em PDF enquanto ele está fazendo isso eu posso voltar lá para o meu iCloud ó vou salvar o nome como vegetação tá gente vegetação e pronto meu PDF está aqui lembrando vocês vão ter acesso a ele depois lá nos materiais é eu vou entrar no Keynote rapidinho que é similar ao powerpoint esse daqui eu já acho bem bom tá eu acho todos bons só que o o page eu acho mais simples e ele eu acho mais bonitão deixa eu só abrir o nosso PDF aqui para vocês verem olha e aí já criei meu ebook de maneira simples e fácil para os meus alunos acessarem vou fechar isso aqui lembrando que depois eu vou colocar disponível lá no material para vocês e aqui no Keynote eu vou fazer a mesma coisa vou criar um exemplo para vocês terem acesso porque tem muita gente que não tem ou tem gente que acha que só vai ter acesso a ele se tiver um Apple se tiver um iPad um iPhone tá bom você consegue ter acesso a essas ferramentas sim de maneira online olha aqui a mesma coisa eu tenho vários modelos muito bonitos vou usar esse modelo aqui para fazer um Keynote vou fechar esse tá abrindo aqui antes eu vou ver se eu vou aproveitar mais alguma coisa aqui da vegetação vou usar esse daqui vou usar essa imagem aqui para fazer a minha apresentação pronto olha usei uma apresentação bem colorida do jeito que eu gosto vou colocar aqui vegetação também só para ficar no mesmo tema tá vegetação óbvio que não precisava ser tão colorido tá gente eu que estou mostrando aqui Jesus vou botar professor joga joga alvoroçado tá bom posso posso mudar a imagem de fundo claro que você pode vamos botar aquela foto da praia de novo nem ficou tão bonito mais peraí já estou criando aqui uma apresentação bonitinha para os meus alunos óbvio vou criar mais um slide novo slide e dentro desse slide eu não quero isso aqui não quero isso e nem isso eu vou usar é eu vou usar isso aqui e vou copiar esse texto aqui essa aqui ficou tão colorida tão colorida que chega a ficar estranho deixa eu ver aqui dar uma crescida aqui no meu texto vou dar uma mistura no fundo também né gente eu posso botar o fundo e escolher essa imagem posso colocar olha ficou bem mais bonitinho e aí vou usar essa imagem vou usar até aquela imagem que eu já baixei só para não precisar baixar outra imagem tá e aqui no caso eu vou colocar uma galeria de imagens pedindo para arrastar as imagens até aqui ó vou usar essa imagem e vou usar vou colocar uma outra imagem aqui vou colocar essa imagem aqui eu tenho umas imagens deixa eu apagar essa imagem ai menino eu quero colocar a imagem aqui hoje o menino não quer funcionar comigo né que coisa triste vou vir aqui aqui vou colocar essa imagem vou colocar essa imagem colocar essa imagem colocar essa imagem e essa imagem pronto e ele já colocou ó o carrossel de imagens para a gente acessar então você pode óbvio que isso aqui está horrível nessa apresentação mas eu posso colocar isso dessa forma para que os alunos possam acessar várias imagens num espaço só ok e posso óbvio inserir imagens textos gráficos tudo aquilo que a gente pode instalar no Keynote tá aqui eu posso dar o play na minha apresentação e a estratégia de apresentar dele é bem bonita visualmente tá gente a capa que eu fiz as imagens mudando ali e óbvio acabou porque não tem mais nenhum outro slide né você poderia colocar outro slide e fazer o que a gente achar melhor tá lembrando que o Keynote também é uma ferramenta muito boa e muito bonita de se usar você pode colocar formas textos vídeos e o que você achar mais legal aqui na sua apresentação ok lembrando que ao final você pode compartilhar com os colegas e você pode inclusive baixar uma cópia também no formato do Keynote no formato do PDF e no formato do PowerPoint eu vou baixar no formato PowerPoint porque eu já baixei um no formato PDF vamos lá enquanto ele tá baixando aqui eu vou lá no meu e-mail vou salvar como Keynote apresentação vegetação ok deixa eu parar aqui um pouquinho só pra ver se há muitas perguntas aqui nossa muitas perguntas muita gente falando pra presença a Selene falou que o cursor tá menor do que ontem é engraçado né ah o cursor de lápis é uma extensão que eu uso aqui pra rabiscar na tela Angélica vê se tem algum alguma coisa do código vê se o código tá faltando alguma letra que eu vou verificar os códigos de novo tá tem muita gente dizendo que não iniciou mas Júlio iniciou tá cheio de gente aqui tarde do treinamento de ontem Doug dá uma olhada na sua tela de retorno na minha tela de retorno tá tudo normal é como baixar e ficar pegado do código eles ficam lá na sua comunidade do Microsoft Education tá e no final eu posso falar desses desses certificados de lá mas aí são certificados da Microsoft dos treinamentos que eu tô dando de lá tá como entrar mandei o meu e-mail Reduc não estou conseguindo é tenho que ver isso daí algumas pessoas não estão conseguindo entrar no curso mesmo com o e-mail Reduc aberto engraçado é hoje tá acontecendo isso porque todos os dias não tivemos esse problema e aqui juro que iniciou tem muita gente eu inclusive estou conseguindo acessar o link pra abrir conta no iCloud você pode entrar no é procura por Apple Teacher na no navegador tá daqui a pouquinho eu posso procurar do por favor não esqueça de gravar essa aula tá até onde eu estou vendo está gravando tá é eu tô não iniciado eu tô gravando ó tem muita gente dizendo que só dá evento não iniciado aqui tá rodando gente não sei o que que tá acontecendo não o link pra você acessar o iCloud é iCloud.com e Cloud né Cloud é nuvem iCloud.com tá muita gente falando que não tá aparecendo que tá dando evento não iniciado como se cadastra no iCloud gente deixa eu entrar aqui pra mostrar isso pra vocês eu vou usar por exemplo eu comecei aqui ó vendo no Apple Teacher no Apple.com e aqui ó ele vai dar as informações de como você fazer fazer a sua inscrição aí pra começar ó ele vai pedir pra você ó não tem um Apple ID um ID Apple eu crie o seu agora vou copiar esse link aqui e vou colocar lá no nosso publicados aqui para criar o ID Apple já colocou ali já coloquei ali pra se vocês quiserem usar esse link pra criar o Apple ID tá bom não é difícil não vocês vão conseguir molezão tá bom deixa eu ler mais algumas perguntas e muitas e muitas e muitas perguntas deixa eu deixa eu tirar dessa tela aqui que essa tela tá fazendo propaganda e eu não tô nem vendo aqui na vegetação deixa nessa aqui aqui é pra fazer propaganda faz propaganda de nós então vamos lá vamos lá certificado será por curso ou receberá quem fizer a todos a certificação depois vai ser por por capítulo né vai ser por curso por treinamento a Apple sempre faz outros aplicativos travarem isso melhorou porque a palavra temperamental que você usou é um lindo eufemismo Cláudia não posso falar porque eu também tenho um contrato com a Apple mas é maravilhoso tá não aqui na prefeitura tá gente eu tenho eu trabalho com outros em outros lugares também Doug eu sou usuário da Apple sinceramente acho que você só vai confundir o povo apresentando essas ferramentas sério Cláudia é eu eu concordo com você Cláudia não mas eu preciso mostrar porque muita gente falou que ah eu mostrei Windows mostrei coisa não mostro nada da Apple então estou mostrando mas é não que você precise usar tá gente é porque é bem diferente do que a gente está acostumado tá e você pode baixar tudo que você criar lá no no page no keynote no numbers você pode baixar gente muita gente dizendo que não conseguiu iniciar que está dando curso não iniciado lá deixa eu colocar uma publicação daqui a pouquinho dizendo já começou e já está alguém colocou aqui tech tudo como criar um Apple idea obrigado arrasou tá deixa eu ver mais aqui muita gente falando que não iniciou eu vou colocar essa publicação assim se está dando evento não iniciado favor sair e tentar voltar de novo eu não sei o que pode pode ser isso tá gente beleza vou agora sair desse mundo Apple e vou voltar para o mundo Microsoft ok aqui na minha conta na minha conta que é uma conta Microsoft também eu vou entrar vocês lembram que eu já usei até essa semana para que eles estavam presentes e eu posso criar um documento Word uma planilha uma apresentação e eu posso começar aqui ó com Word lembrando que eu posso começar aqui e terminar no meu Word que eu tenho no meu computador tá abrindo aqui meu Word online e aqui está a minha página com tudo eu posso vir no arquivo salvar como transformar esse evento numa página da web tudo só para mostrar para vocês que nós podemos usar ele de maneira online eu vou passar aqui para o meu Word que está baixado no computador mas vou usar ele de maneira online também para mostrar como colabora e como mandar coisa para os alunos vou criar um novo aqui já estava até criado aquele documento que eu criei agora já está aqui e eu posso usar obviamente o Word para criar um documento um material para os meus alunos deixa eu só acessar uma página aqui de sei lá outro tema movimento de rotação estou pegando informações da web só para não precisar ficar usando digitando tudo coloquei aqui eita só estou copiando e colando e depois vou ajeitar no meu Word tá gente inclusive a imagem eu posso tentar arrastar e jogar lá no Word para ver se ele compra ele joga o link porque é um gif animado mas eu posso baixar essa imagem e colocar ali no PowerPoint ele vai a imagem arrastando tá não vai só o link não eu adoro esses gifs animados aqui para explicar e posso pegar essa imagem aqui deixa eu ver se ele vai ah aqui só vai link não tem problema eu só venho aqui na página clico aqui copiar imagem e colo aqui vou deixar a minha imagem aqui e posso fazer uma edição legal no documento primeiro ó eu gosto muito deixa eu só pegar mais conteúdo para cá para depois eu organizar isso aqui pronto você mais esse aqui e vou pegar mais essa imagem aqui e vou colocar aqui pronto vamos dizer que eu quero dar essa aula para os meus alunos primeira coisa vou marcar tudo e vou colocar normal para me ajudar na formatação já coloco justificado já pego isso daqui coloco como título 1 esse daqui vai ser um um lead né eu posso botar um subtítulo e óbvio que esses estilos eu posso mudar isso daqui já vai ser normal isso aqui também vai ser normal até quero mudar o estilo vou botar um areal tamanho 12 justificado você está criando um documento do word qual é a novidade gente por enquanto a novidade é que eu posso olha você está vendo que tem esse botãozinho está ligado ele está salvando tudo automaticamente ele está ligado na minha conta do OneDrive e tudo que eu faço ele salva automaticamente não precisa ficar salvando se eu fechar e abrir ele já vai estar salvo tá outra coisa que eu posso algumas ferramentas que ele já tem aqui como eu usei essa semana a ferramenta de ditado vou colocar aqui o movimento de translação demora 365 dias e 6 horas então eu posso digitar falando isso aqui quais são as outras vantagens na hora de inserir gente quero inserir uma imagem sobre movimento de translação e rotação eu posso inserir uma imagem desse dispositivo uma imagem do estoque que ele tem aqui que ele usa imagens e o legal é que todas as imagens que ele mostrar aqui elas já estão marcadas como Creative Commons quer dizer elas podem ser usadas porque elas já estão liberadas de direitos autorais então eu vou usar aqui por exemplo movimento translação vamos ver se tem alguma coisa não tem vou botar planeta terra olha gostei dessa imagem e eu posso inserir aqui uma imagem boa com alta qualidade e já livre de direitos autorais eu posso usar à vontade ainda no inserir imagem eu posso ainda usar imagens online que eu vou pesquisar lá no Bing que é o buscador dele deixa eu botar translação para ver se lá no Bing eu vou achar olha legal vou usar essa imagem aqui posso inserir mais de uma se eu quiser olha e o legal é que ele já vem como legenda da imagem essa foto de autor desconhecido está licenciado como Creative Commons e as formações de Creative Commons que vocês vão conhecer se nós tivermos aquela formação de direitos autorais obrigado a toda a galera que mandou e-mail a nossa chefia está estudando a possibilidade disso então já está inclusive aqui eu posso até tirar essa informação de legenda se eu quiser mas eu geralmente deixo posso ter várias estratégias aqui no design posso colocar qual estratégia de design eu achar legal essa daqui acho que estava tem o subtítulo assim desse jeitinho não era bem essa mas essa ficou bonitinha também então você depois escreveu seu texto todo só escolheu uma estratégia de design para organizar todo o seu texto e óbvio a ferramenta do Word tem várias coisas que vocês podem inserir usar e colocar à vontade se quiser trabalhar colaborativamente é só compartilhar para matemática também posso e agora tem umas coisas muito legais aqui que eu posso usar ícones eu adoro usar ícone que é uma imagem já tranquila eu quero falar por exemplo vou falar aqui de planeta vou falar de planeta olha que bonitinho esse aqui esse e esse então dentro da galeria do Word eu já tenho essas imagens olha que tem que são vetorizadas então quer dizer eu posso usá-las à vontade posso esticar aumentar o tamanho que isso não prejudica as imagens eu gosto bastante de usar esses vetores e a gente ainda tem aqui olha modelo de imagem 3D gente vou usar um modelo de imagem 3D aqui para vocês verem que coisas legais vocês podem usar deixa eu ver se tem algum planeta aqui e olha que legal vou usar esse planeta doido aqui ele vai carregar o modelo de imagem 3D e olha que legal gente eu posso pegar a imagem olha peraí estão vendo olha a África então eu posso olha aqui o Brasil então eu já posso colocar esse tipo de imagem 3D vetorizada dentro do meu documento para meus alunos por exemplo mexerem aqui e verem qual modelo como é que são os planetas olha até no MDC a gente usou uma vez uma lata que eu coloquei aqui para ver a lata de cima a lata de cima é um círculo a lata de lado é um retângulo mas ela é um cilindro e aí bem legal então você tem muitas opções aqui dentro Word é uma ferramenta que a maioria de vocês conhecem e depois você pode salvar isso aqui como PDF pode salvar isso no formato que você achar necessário ok eu arquivo salvar uma cópia vou clicar aqui no mais opções e vou colocar aqui translação e vou salvar como um documento do Word mesmo vou deixar como um documento do Word pronto se eu colocar como PDF aquele negocinho vai perder o movimento e eu quero que vocês depois possam acessar com o movimento ok lembrando que assim como o Word eu posso fazer tudo isso obviamente no PowerPoint eu tenho essas utilidades e muito mais eu vou avançar um pouquinho para o Google para o Google apresentações mas o que eu fiz aqui no Word você vai conseguir fazer no Google a não ser essa parte de imagem 3D e o que eu fizer na apresentações lá você vai conseguir fazer no PowerPoint também você pode escolher a ferramenta que você achar melhor fechando aqui e vou vou pegar aqui um tema de estações do ano por exemplo deixa eu entrar aqui na minha conta Rio Educa e vou acessar o Google apresentações tá lembrando como eu faço para acessar clico aqui apresentações enquanto ele abre deixa-me ver aqui tem mais de mil mensagens para responder ainda tem aquela galera toda que está dizendo que o evento aparenta que não está iniciado mas aí já vai monitorando para mim ver se já está ok ou se não está galera eu estou tentando chegar lá nas perguntas de vocês está dizendo que o link do team está com problema é isso eu vou verificar o link de amanhã então porque a princípio tem um link rolando que realmente não está entrando agora eu não sei que link é esse o link que eu entrei foi o link que eu disponibilizei para vocês também e vamos que vamos os certificados vão vir pelos e-mails funcionais pode ter certeza disso eu continuo ensinando é sempre bom conhecer várias ferramentas obrigado não mas eu concordo com aquela ideia da Apple aquela ideia da Apple nossa alguém mandou muita coisa aqui a galera já mandou o link de todas as formações para mim obrigado mas aí eu vou eu não vou postar lá no meu coisa ainda agora não não vai dar tempo tá difícil só escuto a sua voz e a tela congelada deve ser da sua conexão aqui não sei vou ver se mas a minha conexão está ruim hoje eu avisei e ele aqui avisou já umas duas vezes que a minha conexão está instável tá bom professor a imagem travou sua fala continua limpa gente hoje eu peço perdão mesmo que a minha conexão está ruim tá e ele está me avisando isso mas na gravação parece que vai ficar direitinho a imagem algumas pessoas falando que está ok algumas pessoas falando que a imagem travou tenta sair e voltar da reunião para ver se agiliza gente aqui está dizendo que quem está usando o celular não consegue entrar e quem não está usando consegue entrar e aqui muita gente falando que a tela está congelada tela congelada quem não está conseguindo entrar gente sai e volta deixa eu eu vou tentar fazer isso também peraí peraí pronto coloquei a minha tela aqui e agora vou colocar a minha área de trabalho de novo e pronto engraçado é muita gente falando que travou no word dizendo que já entrou já saiu várias vezes gente então é alguma coisa da minha conexão aqui como eu avisei minha conexão hoje não está boa e ele já me avisou então infelizmente peço paciência e peço para que vocês no gravado consigam assistir melhor espero tá me perdoe mesmo gente não tem o que eu fazer não é uma coisa que a gente possa resolver é uma questão de conexão mesmo vou acessar aqui meu google apresentações e vou criar uma aula rapidinho sobre estações do ano eu gosto muito dessa ferramenta aqui gosto demais tá gente vou botar aqui estações do ano é o nome vou escolher um modelo escolher esse rosa que eu gosto aqui estações do ano e vou colocar o meu nome professor Doug então eu vou nesse botão de mais aqui vou começar o novo slide vou pegar tudo desse site aqui tá gente as estações do ano vou botar esses dois parágrafos vou dizer por que eu gosto dessa ferramenta olha a facilidade que eu vou montar uma videoaula por exemplo uma videoaula quer dizer um material para publicar para minha turma clico aqui no slide posso clicar aqui vou copiar colar o texto vou colocar as as estações do ano só coloquei informação clico no botão explorar e ele já arruma para mim gostei desse aqui vou a pena que tem muita gente não conseguindo ver agora mas vocês vão ver no gravado não tem problema vou clicar aqui vou colocar um novo slide vou colocar a informação e aí eu clico no botão explorar gente eu estou acessando pelo celular tá gente e ó esse daqui eu vou aumentar a letra para 40 é 40 acho que ficou muito grande vou aumentar para 32 ainda tá muito grande vou aumentar para 25 isso gostei desse modelo aqui viu a velocidade a rapidez se eu consigo montar slides com cara profissional é agora vou pegar olha título texto e imagem e esse aqui vocês vão ver que eu consigo arrastar de uma maneira muito fácil esse é o texto o título é deixa eu copiar aqui como surgem as estações do ano e vou arrastar aqui a imagem e vou jogar aqui dentro e vou deixar o botão explorar organizar tudo para mim olha que legal vou usar esse aqui e pronto viu vou pegar mais aqui falar sobre o movimento de rotação e translação também e vou pegar um gif animado vou pegar esse aqui colocar isso daqui e vou na web pegar um gif animado vou botar aqui translação vou lá no google imagens ok vem em ferramentas tipo gif então ele já aparece aqui as imagens que são gifs para mim olha esse é o movimento de rotação eu quero esse que é o de translação e vou arrastar para dentro do meu documento arrastando mesmo e óbvio deixa o botão explorar organizar para a gente esse aqui ficou bonito também mas gostei mais desse aqui esse aqui ficou tão bonito né ficou misterioso olha e já coloquei uma imagem como um gif animado aqui no meu texto e olha muito fácil produzir esse material aqui poderia colocar mais informações das citações do ano vou evitar vou botar só uma colocar só uma finalização para aula que eu vou colocar mais um slide e vou colocar aqui da onde eu tirei a aula são as minhas referências ó referências eu vou pegar esse link da onde eu tirei esse material e vou jogar ele aqui no botão explorar já dou um enter nele eu já acho essa informação e já pego esse texto e já jogo para cá tira ele aqui esse aqui já deixa estar aqui bem posicionadinho e óbvio que eu vou deixar o botão explorar organizar as referências para mim quero rosa não sei porque ele está botando preto que se eu quero rosa vamos lá para eu dar uma enganada nele eu boto um pano de fundo bem da cor do tema que eu quero ó eu gosto dessa aqui finalizei aqui com relação às referências posso adicionar uma um outro gif uma outra um slide com uma imagem vou colocar aqui ó estações do ano eu posso vir aqui no inserir imagem e daqui mesmo usar por exemplo posso pegar uma imagem do meu computador posso fazer uma imagem uma pesquisa na web posso pesquisar estações do ano gostei dessa imagem aqui coloco e deixo o botão explorar organizar para mim gostei desse modelo aqui também o que eu gosto disso daqui do google docs do google slides é que eu posso inserir inclusive um áudio então ó eu tenho uma musiquinha aqui e eu posso inserir durante a minha fala coloco aqui a música vai começar automaticamente no volume bem baixinho e não vai parar quando mudar o slide tá e ele já tá colocando isso se eu apresentar vamos ver tá aparecendo legal posso até aumentar um pouquinho o volume que tá muito baixinho coloquei baixinho até demais vamos colocar aqui tá 13 tá bom e eu ainda posso inserir áudio descrição do meu material por exemplo eu posso ir lá naquele site do vocaro que eu ensinei pra vocês então vamos lá clico aqui slide sobre estações do ano material produzido pelo professor Doug já gravei aqui o meu áudio e posso salvar fazer o download e aqui eu vou dar uma super dica pra quem usa google docs google drive tá eu vou pedir pra você criar uma pasta no seu drive e nessa pasta você colocar os seus áudios eu vou fazer aqui passo a passo pra vocês entra no seu drive vou criar uma pasta então vem no botão novo pasta áudios e faz como se você fosse compartilhar essa pasta então clica no botão compartilhar e deixa essa pasta nesse formato aqui qualquer pessoa com o link pode ler se você deixar assim ninguém vai ter problema de ouvir seus áudios tá bom e eu vou pegar o meu a minha gravação vou colocar dentro dessa pasta e vou lá no material de estações do ano e vou inserir esse áudio essa áudio vai começar ao clicar no volume máximo legal vou dar algumas dicas de como vocês baixarem músicas para colocarem nos seus materiais gente use a biblioteca de áudio do youtube ou a biblioteca de áudio do facebook porque essas bibliotecas elas são gratuitas só você pesquisar na internet biblioteca de áudio do youtube ó clica aqui youtube áudio library e aí você pode escolher uma musiquinha ela é gratuita que você pode usar tá você pode baixar a música e colocar no seu drive e usar à vontade nos seus materiais ok tem a do facebook também agora ó você pode aqui ouvir ó tem essa aqui é um hip hop vamos ouvir ó meio trap mas não curti não quero uma coisa mais alegre vamos ver essa aqui ó essa aqui tá bonitinha midnight aí eu baixo a musiquinha ela já vem pra cá e eu posso jogá-la dentro do meu drive pra poder usar ou pode usar no seu computador agora pra usar no google apresentações você precisa colocá-la dentro do drive tá bom agora se você é como eu e gosta de uma música mais moderna ou animada ou mais nerd eu vou indicar um site pra você que é o zed.com vou colocar aqui nas publicações zed.com peraí zed.com ah gente perdão eu coloquei .com mas é .net é muita coisa na minha cabeça zed.net segue o meu passo a passo aqui pra não ter erro tá gente eita peraí ó tá vendo que tá dando erro aqui eu vou parar de apresentar minha tela e vou colocar de novo eita e a minha tela travou mesmo galera agora não ata não desata de jeito nenhum deixa eu colocar aqui a minha tela e agora foi olha é a minha conexão que está dando erro tá gente ele já tinha avisado que a minha conexão estava ruim e é verdade bom como está gravando a minha tela eu vou continuar e vou gente eu vou continuar porque eu vou eu estou gravando a tela e na gravação não vai ficar direito mas aqui a transmissão travou e eu estou vendo que vocês estão falando que vocês não estão conseguindo ver a minha tela e eu não consigo nem mandar a minha tela para vocês que a transmissão ao vivo simplesmente parou de acontecer ok então eu vou continuar vou encerrar e no gravado a gente assiste esse finalzinho tá bom já tinha uma pena infelizmente eu havia avisado que isso poderia acontecer com a minha transmissão hoje aqui no site do Zed eu vou colocar no Browser Now e aqui você vai poder escolher vários ringtones e musiquinha que você pode baixar eu vou colocar o dance monkey que eu acho bonitinho essa é ruim essa aqui é legal escolhi uma musiquinha posso ouvi-la de novo e clico no botão fazer download aí ele pede para eu esperar 10 segundinhos baixando e colocando na minha pasta e tá e tá acho que agora voltou hein gente gente a minha conexão hoje não tá boa de jeito nenhum tá eu peço perdão mas no gravado ficou tudo tá gente que eu estou fazendo e aí eu só eu só baixei uma musiquinha mostrei o site e lembrando que eu vou liberar todos os tutoriais para vocês acessarem e eu posso colocar e eu posso colocar essa apresentação aqui na minha apresentação eu vou colocar transição embora eu não goste muito eu vou colocar transição em todos os slides e eu posso e eu posso animar algumas coisas aqui para vocês verem que também tem animação isso aqui vai entrar por cima com o anterior para ser sem clique e posso pegar esse aqui para entrar por baixo com o anterior também e se eu clicar no botão apresentar pronto agora acho que tá chegando a minha tela para vocês nossa hoje tá uma luta gente tá mas tá desde de manhã assim tem um som baixinho rolando porque eu deixei som e eu ainda coloquei áudio de inscrição no meu trabalho olha e ainda posso ó tá animado bonitinho essa apresentação aqui e aí podemos temos temos um material com a carinha bem profissional inclusive com o gif animado rodando olha muito bonito e as minhas referências aqui ok para mandar esse material para alunos gente o que eu vou fazer compartilhar baixar em pdf não eu vou fazer arquivo publicar na web vou pegar esse link aqui público do um ctrl c e pronto esse material já está para vocês e eu vou colocar para vocês aqui também então ó meu material já está aqui para vocês acessarem tranquilamente gente que pena que a transmissão achou muito ruim mas a gravação até agora não deu problema nenhum já estou pedindo desculpa se vocês quiserem depois a gente pode remarcar essa aula porque ela não rolou porque vocês não assistiram nem metade do que eu coloquei aqui só vou ver se tem algumas perguntas finais e vou liberando o formulário de saída enquanto isso está aqui no canto deixa eu pegar o formulário de saída e colocar aqui pronto já peguei o link e já vou jogar para vocês aqui ó formulário de saída e o link ok vamos lá tentar responder as perguntas de vocês tá já pedindo mil desculpas porque desde o começo eu falei hoje de manhã a minha transmissão uma outra transmissão que eu fiz travou várias vezes não deu certo e aí eu já comecei essa com bastante medo eu já deixei até um segundo computador ligado aqui do lado caso isso acontecesse mas não infelizmente não pude dar o meu melhor hoje coisas técnicas gente acontece tá bom deixa eu ver aqui muita gente oferecendo ajuda que bom tem gente pedindo ajuda também pessoal não está conseguindo entrar pelo aplicativo gente hoje deve ter sido conexão porque a minha aqui não funcionou nada e eu não consegui contato com o povo da nossa gente estão criando o link do link da minha transmissão e apresentação e está dando certo legal vou colocar de novo então vou verificar todos os links para amanhã os links estão fora de data mas eu mandei no pdf gente eu mandei no pdf e no pdf está certinho eu vou colocar no material então o pdf para que vocês tenham acesso a tudo porque eu acesso tudo por ele tá vou mandar o pdf para você algumas pessoas conseguiram assistir mesmo com a parte travada compartilha aí começou a dar travada a tela congelou travou tudo então é isso gente aí retornou voltou a tela porque a duração do curso no eduqueixo aparece uma hora e meia se o nosso curso é de duas horas lá no eduqueixo eu coloco de uma hora e eu coloco uma hora e cinquenta minutos no caso mas se eu tiver aparecendo uma hora e meia depois eu conserto isso lá não tem problema não tá é porque tem essa meia hora de conversa bota uma musiquinha responda as dúvidas de vocês também tá bom é eu vou gente hoje travou muito e eu vou disponibilizar o mais rápido possível o gravado para que vocês possam assistir tá bom então o link já está aí teve gente que está dizendo que ficou linda mesmo não gostando de rosa eu gosto de rosa não é minha cor preferida não mas eu gosto tá e você pode criar esse material lembrando que eu vou usar um tempinho de uma outra aula para falar desses materiais inclusive com audiodescrição com com imagem com texto alternativo eu acho muito importante falar sobre isso mas hoje teve muita dificuldade já travou muito para mim e para vocês tá não foi só para vocês não deixa eu ver se está mudo é não aqui não está mudo não tá bom então gente é isso vou parar agora para não tomar mais tempo de vocês já pedindo desculpa pela milésima vez mas sempre vou pedir hoje não foi culpa nossa tá deixou só aparecer na tela que eu não gosto de fugir as minhas responsabilidades tá enviando ali então galera um grande beijo tchau e eu vou colocar no gravado no gravado gravou tudo direitinho vocês vão assistir tudo tá bom um beijo e tchau tchau gente hoje não vou botar nem musiquinha que a gente não não vai dar clima por causa da 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 conexão tá bom um abraço e tchau 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 Obrigado.